Música Oi bonitas, oi todo mundo Acabei de chegar Eu de manhã fui pra Cabo Frio E depois de Cabo Frio eu peguei um ônibus E fui pro Anamar, não tenho carro, não sou motorizada Em andar Mas quem sabe um dia né E assim eu vim mostrar pra vocês as comprinhas Fashion e pra casa Que eu comprei hoje, faz muito tempo que eu não mostro pra vocês Que comprinhas pra casa, que eu tava sempre comprando alguma coisa pra casa Mas eu tirei muita foto de coisa interessante Pra casa, de decoração E vocês sabem que eu adoro decoração Faço decoração e tudo E eu tirei muitas fotos, mas eu comprei pouca coisa por enquanto Até porque Tem que pintar minha casa Tem partes que tem obra e tal Então assim, eu não posso mostrar muita coisa pra vocês ainda Por causa disso Eu já estava na rua, eu fui comprar material de encomenda também Eu tenho encomenda de cupcake agora Aproveitei, vi umas roupinhas assim Sabe, aquele jeito, sabe Ó, do barato Vou começar com as roupas, comprei só 3 peças, tá É pra umas peças coringas assim, mas pra usar em casa mesmo Até pra ir ali no mercadinho Uma coisa assim, bem básica Não que não sejam feias e não dê pra sair Dá pra sair sim, tá Eu comprei nessa loja aqui, ó Malhas Mil Ele é em Cabo Frio Naquelas ruas que não passam carro Eu não sei explicar direito, mas é perto do correio Tá Aqui nem tem endereço E tava uma loucura Lá tinha muita gente Aí eu sou povão mesmo Adoro um preço baixo E entrei no meio do fuso Minha mãe foi junto, né Porque a minha mãe foi comigo Aí ela achou umas leggings de 5 reais Como ela malha Aí eu comprei duas blusas pra usar com legging Camaio M Até porque não tinha Só tinha tamanho M e G A loja tá queimando tudo Pra poder chegar as roupas novas E assim, eu gosto muito dessas roupinhas Ó Essa blusinha aqui É uma blusa, tá gente? É tipo uma túnica, sabe? Pra usar com legging Ela tem essa parte aqui de baixo Ó Com essa barra E aí ficou uma gracinha Uma gracinha Tem esses detalhezinhos aqui na manga E esse detalhezinho aqui também Que é um da piado Aí eu comprei essa cor Que é Marfim Comprei esse marfim E comprei esse cinza aqui Bem clarinho Um dos cinquenta Estão de cinza Olha É o mesmo modelo Não sei se tá pra vocês verem daí Porque acho que a câmera tá bem perto Ó A barra também Eu vou fazer uns looks pra ela Deles Dessa roupa com vocês Ó Detalhe da manga Porque essa já tem o desenho no meio Ó E fica bem soltinho Bem gostosinho Uma malhazinha Muito toda gostosinha Pra ficar em casa Pra ir ali no mercadinho Pra correr Pra... Ó Eu gostei muito Não é por sequer cinco reais Que não presta, tá gente? Vamos sair desse estereo Tipo de que Só roupa cara E roupa de marca Que presta Claro São ótimas Mas tem muita coisa Que se você comprar Hoje mesmo Comprei blusa pro meu marido Que Foi caríssima E depois de três lavagens Tá... Hum Entendeu? Não dá Não dá Então você tem que ver A qualidade do tecido Tem que ver tudo Não é só preço Nem só etiqueta Eu não compro etiqueta Eu compro roupa Mas tá Maquiarando Me dá roupa de marca Não ligo não, tá? Então Essa aqui Eu acho interessante Porque ela é bem soltinha Tá? Ela é bem soltinha Ela não tem costura Aqui na manga Ó Você vê que ela é Totalmente aberta Totalmente aberta Tá vendo? Na manga Aí tem esse Detalhezinho aqui De costura Que eu não sei Como é que é o nome Isso aqui Mas aí você puxa aqui E dá um jeitinho Um lacinho Aí fica Tem dos dois lados Assim das mangas Aí fica A parte do meio Maior Fica a parte maior E ela dentro Ela vem com a blusinha Olha Tá presa aqui Por aqueles fios Sabe aqui Tá preso por Aquele negócio Só vem essa blusinha dentro Eu achei bem interessante Também provei com legging E é bonitinha Ela tinha várias estampas Minha mãe pegou uma também Pra usar com legging dela É assim Roupinha pra ficar sem ficar em casa E tudo Não é Ó Vou sair desfilando por aí Mas elas são roupinhas Comfortáveis E melhor de tudo Cinco reais Cinco reais cada uma Agora Comprinhas pra casa Eu estava querendo há muito tempo Esse rolo aqui Só que toda vez que eu ia Eu esqueci de comprar o rolo Ó Um rolo de macarrão Na verdade Na embalagem diz que é rolo de pastel Eu não faço pastel em casa Só aqueles que é massa pronta Então É Como eu faço muito pão Estou sempre precisando abrir Alguma massa e tal E eu trabalho com massa americana É pasta americana Pra cubrir bolos E cupcakes e tal Eu estava precisando de um rolo Aí eu achei esse aqui bem interessante Porque o meu outro rolo estava muito velhinho Muito feinho Aí eu estava precisando de um rolo Eu achei ele bem interessante Isso aqui é inox E o resto é plástico Tá E o rolo que eu estava usando também Ele não é assim Que coisa E como você tem Quando você tem tendinite Eu tenho tendinite nas mãos E é muito ruim Porque Quando você vai O rolo que não tem essa parte aqui Pra você segurar Você vai direto assim Aí Você faz muita força nisso aqui E acaba machucando pra caramba a mão Eu fico com muita dor depois Então eu estava querendo um rolo assim Que tinha esse apoio Que aí você Só segura e vai Vai O rolo foi 7,80 Mais ou menos É Outra coisa cuti cuti Que foi o que eu comprei Foi isso aqui Que foi 3,90 3,90 Quase 4 Quase 4 Outra coisa cuti cuti Que eu comprei Foi essa jarrinha aqui Ela é de vidro Jarra Barril 600ml Lisa Tampa Uma cor A tampinha de rosca Eu comprei porque 600ml São 3 copos de suco Eu faço dieta Por causa do meu estômago Por causa do estresse Eu tenho problema de estômago Então assim Às vezes As minhas coisas Os meus sucos Sobram Sabe Vou fazer uma vitamina No colete desnatado Aqui todo mundo Tem que tomar leite integral Aí o meu leite tem que ser desnatado Que eu não posso tomar leite integral Aí eu faço Aí sobra Vou jogar fora Aí tem que fazer Deixando no copo Na geladeira E eu não gosto de nada aberto Na geladeira Água Minhas garrafas de água Tem que ser fechada Porque senão eu digo Que tem gosto de geladeira Aí eu comprei Isso aqui Porque se sobra Algum pouquinho de suco Eu faço suco Boto aqui Aí boto no copo Que eu vou beber O que sobrou aqui na jarra Eu guardo e bebo mais tarde Entendeu? Então não é bonitinho? 3,90 3,90 Não é bonitinho? É fofo Aí tinha roxo Tinha verde E só Roxo, verde e branca Aí das cores que tinha lá Eu gostei mais dessa aqui Da branquinha Minha cozinha é toda colorida Porque assim O piso da parede Foi comprado branco Os armários são de madeira Mas é... Os meus antecinos São todos coloridos Porque as vezes Uma pessoa te dá Uma coisa verde Outra pessoa te dá Uma coisa amarela Outra pessoa Você vai e compra Uma coisa lilás Então assim Nunca é possível É possível você ter Um jogo de uma coisa De uma cor certa Sempre você vai ter Uma peça de outra cor Aí quando eu fiz O chá de casa nova Pra mudar pra essa casa aqui Eu já fiz logo tudo colorido E a outra fofurice Que eu comprei É esse joguinho aqui De xícara Foi R$3,50 também Olha o pegador dele Que bonitinho, né Tem um coraçãozinho aqui Fofo, né Aí você solta aqui Soltei Solta, tira Pra você poder usar separadamente O legal é que ele é Um quarto de xícara Que é 60ml Depois vem um terço de xícara Que é 80ml Depois vem meia xícara Que é... Ui 120ml Depois vem uma xícara Que é 240ml O legal dele É que cada... Cada... Ele é um medidor de xícara O legal dele É que... Atrás de cada um deles Vem um quartadão de biscoitos Olha que coisa legal O come-come A bolinha Flozinha De 4 pétalas Acho que é trevo, né Gente E o flozinho de 5 pétalas Não é legal? E é isso, meninas Gostaram das minhas comprinhas De fashion e Brinhas de casa? Adoro comprinhas de casa, gente Desculpa ter demorado Pra porque obra e tal Isso gasta muito mesmo Então... Se você gostou do vídeo Clique aqui embaixo em gostei Não esquece Que é só... Ó, dá o joinha aí Ajuda muito E eu vou saber Que você tá gostando dos vídeos E que eu vou fazer mais e mais E mais e mais E se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Se você já é inscrito Compartilha os vídeos Nas redes sociais Se inscreve no meu Instagram Siga o meu blog Siga a minha fanpage Tá tudo dando anotadinha Aqui no box de informações Tá bom? Beijo E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau